É isto, o Vanildo fez uma escultura lendária, sim, ele pegou uma inspiração aqui enquanto eu tava organizando as coisas, e aí eu botei ele pra fazer uma escultura lendária, era uma inspiração de artista, e ele tem arte 11, ele não é o artista principal, é o Lucky Martins, só que tinha a chance dele pegar lendário justamente pela inspiração, e conseguiu, fez aí uma escultura grande, Bonichina, obra-prima não é essa, eu peguei errado hein, é essa daqui ó, lendária. 1650 de beleza velho, já que ele fez, vai pro quarto dele, neste episódio a gente vai atacar o acampamento de bandidos, pra ver se a gente encontra alguma linhagem de vampiro diferente, tem a gárgula, e tem outra com T, que eu não lembro o nome, mas vamos ver se a gente acha, vou só preparar as coisas aqui, vou só preparar as coisas, esperar o pessoal dormir, e a gente vai lá atacar, tá ligado que eu tenho uma meta de likes, eu sei que é chato ficar falando isso velho, mas deixar o like dá menos trabalho do que editar o vídeo inteiro, então só dá essa força aí, ajuda nós. Eu fiz duas glândulas resistentes, vou colocar nos vampiros, que não tem fortitude, então é no Nicolas, aqui ó, ele não tem fortitude, tem isso aqui que é potência, que aumenta o dano, e o chinê também, então vai ser o Nicolas e o chinê que vão pegar essa glândula resistente, tá lá, é só a gente botar aqui a medicina boa, e medicina boa, e vamos fazer essa cirurgia. Vai lá, vai lá, vai lá, Fernando, Fernando é o melhor médico, faz a cirurgia em um, faz a cirurgia no outro, boa, falhou, falhou a cirurgia, e eu perdi a glândula, né, perdi a glândula resistente. Vamos fazer no chinê e vamos ver se dá certo agora dessa vez, e vou fazer mais uma glândula resistente, e no chinê deu certo. Beleza, o Shinny tá com mais resistência cortante, 35% e contudente 10% Olha só, tô começando a fazer as primeiras mini torretas da base Vou fazer só 12 aqui, protegidas por barricada de bonecrete, concreto de osso E uma parede aqui pra separar em caso de explosão O Shinny recuperou da anestesia e o Nicholas também Só que eu não vou mandar eles lá na caravana Vou mandar os outros vampiros Porque tem que ter vampiro na base, né? Pra proteger caso tenha alguma doideira, alguma invasão de monstro, sei lá Aí o Nicholas e o Shinny ficam aí se recuperando e defendem Numa eventual invasão Vamos pegar prisioneiro e talvez achar alguns vampiros Além do mais, fazer a quest Pra quem não lembra, a gente vai pegar um capacete de reconhecimento obra-prima Beleza, a gente chegou no acabamento de bandeiras Ampliar, tá aqui Eu não tô vendo nenhum gárgula Opa, esse aqui é vampiro, hein? Da linhagem gangrel Aí brincou, né, velho? Aí brincou Tá, eu preciso de prisioneiros Querendo ou não É uma necessidade também Deixa eu ver você aqui Por isso é do corpo resistente e ciumento Ó, ele é resistente pelo menos, hein, velho? Vamos adormecer esse aqui Ó, tem um cara lá sugando o outro Você presta? Dormenhoca rápida e abrasiva Não presta Pode detonar, velho Pode detonar Foi de base Você presta? Sensível, misandrista e pessimista Foi de base Foi pro saco, na verdade Misógino É isso Isso aqui é o vampiro Gangrel Não presta Décima terceira geração Reforma caravana E vamos pra cá Leva dois prisioneiros É isto E peguei muitos órgãos Nem preciso disso Mas beleza Vamos levar Calma lá Que ainda tem esse local de trabalho de caça Que a gente pode ir lá 11 pessoas E tem esse local de trabalho de lenha 15 pessoas A gente vai lá só pra ver se tem Alguém interessante Vanildo evoluiu E pegou a forma de guerra, velho Vou testar agora Agora no ataque Vamos lá Formar caravana Vamos até aqui Vanildo LK, Luc Martins Que pode derrubar a galera Fernando também Nicolas e Chini vão ficar dessa vez Tem que fazer uma rodatividade, né LK e Luc Martins Aqui vão toda hora E tem os poderes que adormecem Inclusive Fernando também tem esse poder, velho É Fernando que tem Não Nicolas também tem esse poder Ele tá brigando com a Luana Aí Aí é Apelação, né Ele tanca Ó, tá absorvendo o dano todo aqui, velho Luana Ixi Luana se machucou Nicolas Não teve nada Uma fissura permanente Curou Curou a fissura Tá bom Luana Tá aqui Jararaca trata ela Caravana foi feita? Vai lá, Fernando Faz essa caravana aí E Nicolas entra nessa caravana Ah, amanheceu É por isso que eles não estão formando a caravana Cancela então Vai dormir E à noite eu faço Fiz uma glândula resistente Vamos lá tentar colocar no Nicolas Porque da outra vez deu errado, né, velho Nicolas deita aqui Bota medicina Eu botei natural, né Hum, vamos botar medicina boa Pronto Vai lá Opera E dar certo, por favor Agora deu Aí sim, velho Aí sim Beleza Vamos formar a caravana aqui Com Chini Nicolas Vanildo LK E Lucky Martins Pra atacar Esse local de trabalho de caça E aí eu vou passar no trator Vamos tentar achar Vampiro É isto Beleza A caravana chegou no local de caça E até apareceu Uma missão pra caçar Um urso vivo Que tá lá embaixo É Eu não sei se eu vou fazer não Eu quero achar vampiro Beleza Tamo aqui Cadê os caras? Cadê os caras? Tão saindo Ó Tão saindo vários Vamos ver se tem algum vampiro, velho Gárgula já tô vendo que não tem Eu cliquei até no peru É Opa É, não tô vendo nenhum vampiro, velho Vamos detonar todo mundo Puxa aí Arma de longo alcance Quem tem, né E os outros Ficam aí apostos Doc Martins Adormece esse LK Adormece esse Nicholas Metamorfose negra Braço do abismo aqui Vanildo Forma de guerra Vamos ver New É até bugado Vocês viram como é Um quadrado ali, velho Bugadão Bugadão Aí como é que ele tá Eu vou até parar de controlar ele Pra ver se desbuga Aí Ele tá na forma de guerra Só que a gente não consegue ver direito Tá se alimentando de puma É, pelo jeito ele gastou muita vita É isso, hein Ah, o cara levantou aqui Tá Foi tudo pro saco Forma tá se vingando Ó lá Ó lá Nossa, que negócio feio E bugado também Ó o quadrado aqui, ó Tá bom, consome aí, velho Beleza Consumir lá os bichos E vamos embora Local de lenha aqui Chegamos Já tem uma vingança De avestruz aqui, velho E é 5 horas da manhã Ixi Tá, vou vir pra cá, ó Ainda bem que tem uma caverna ali Ó, os caras são amigáveis, velho Neolite Poxa, eu posso entrar aqui de boa, velho Não entendi Os caras são amigáveis Baleia Opa, tem um vampiro aqui, hein Mordida Quem aqui é o vampiro? Quem aqui é o vampiro? Esse Os são o sol Nosferatu Ah, isso aqui eu já vi, velho É a do Chini Vou esperar ele ficar louco Ó lá A área tá segura agora Posso sair Eu não queria tretar com esses caras Mas eu acho que eu vou Só pra sugar o sangue E pegar a Vitae Ele quer fazer a possessão desse aqui, ó Ixi Eu posso ir Nem fica inimigo do doido lá Vai, ataca Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Beleza Pura vampirica Desse jeito tá legal demais Legal demais Vai entrar, fi? Bem-vindo Bem-vindo É isto Agora vamos passar nesse local Que trabalha de caça E depois vamos pra base O LHK tá atordoado Mas não tem problema, não A maioria das cinzas se assentou Isso aqui é do inverno vulcânico Que faz um tempinho que tá aí, né? Faz um tempinho que tá rolando Ó os amantes Juferumi e Rishimego Dois prisioneiros Poxa, que doideira, enfim Juferumi tentou atrair Rishimego Contando uma história sobre bandido Véi, essas cantadas do Rimworld Se vocês tiverem uma cantada de Rimworld Eu vou começar a anotar Eu vou usar em Numa amiga minha Olha só, eu tô trocando As armadilhas de madeira Por armadilha de osso E também outras estruturas Eu troquei aqui, ó A bancada de açougueiro A mesa de açougueiro Troquei o canteiro aqui também E até a coluna que era de madeira aqui Eu troquei por O concreto de osso Bonecrete E agora O que é que teve aqui? Malária LK e Shinit Tancaram a malária São anciões É isto, velho Nossa, tudo ancião, né, velho? Falta só a Luana Mas ela tem que pegar uma linhagem diferenciada Não quero figurinha repetida, né, velho? Ah, velho, olha só Tem uma conversa de paz aqui E é diplomacia Pra gente fazer as pazes Vou ver lá Porque às vezes dá errado E rola treta E se não me engano, sim Vamos conferir aqui LK não está mais no estado psicótico E deu bom Minha experiência social E melhorei a relação com os presos quebrados Tá Não somos inimigos Eu imagino Agora é o Shinit Que está vagando triste E o Vanill Está com risco de colapso leve É porque eles estão privados de diversão Mas, velho Vou te falar Essas ofensivas Que a gente está fazendo Nesses locais de caça De lenha e etc Está servindo Para evoluir os vampiros A gente evolui Tiroteio Corpo a corpo O que é experiência Que se converte Em experiência de vampiro E também Drena muito sangue O que se converte também Em experiência de vampiro Então No fim das contas A gente está evoluindo os vampiros É isto Deixe o like E chegamos aqui No local trabalho de caça Este ney está doidão LK hipnotiza ele E vamos indo Vamos indo Está aqui os caras Tem algum vampiro, velho? Já vamos conferir Pelo menos os que estavam ali Do lado de fora Nenhum era vampiro, velho Está chegando aqui Garayuva Tá Eu acertei ela E depois eu Simplesmente posso ir Vamos para cima, velho Não quero perder tempo, não É isso aí Já arranquei o braço do cara Detona todo mundo aí, velho Vai na porrada mesmo E aí treina o combate É isso que eu quero Está bom É isto Vamos drenar E vamos sair E olha só Drenando aqui O Shinny evoluiu E pegou Ocutar a outro Pode deixar outra pessoa invisível Aí sim, velho Vamos voltar para a base Vamos embora Puxi, velho O Jerefumi e Reshimeng Os prisioneiros Agora estão noivos Os caras Sim, amam, velho Meu amigo Tão rápido assim na prisão Vamos namorar? Sim Vamos casar? Sim 18 anos e 25 anos Jovens Beleza, velho Casa aí na prisão Eu liberei porta automática É o do trocando Todas as portas internas Por porta automática Ajudar bastante aí Melhorar a logística Caravana dos vampiros Chegou E agora Vou só cuidar deles Corrupção Humor E tudo mais E vamos voltar Aos ataques E às vezes Eu nem preciso Tá? Porque tem quests aqui Vou fazer essa quest Que é para hackear um drone E vai vir Ataques dos piratas Vamos lá Luana Raquei isso aqui O ataque vai chegar em uma hora Deixa eu trazer aqui os vampiros Shiny também pode vir Fernando Vem todo mundo Para evoluir mesmo Tá aqui Bem posicionado, né? Bem posicionado Homens arabatana Tem algum vampiro? Poxa, velho Veio só um cara Mas tu tá brincando comigo Fernando Consegue lidar com ele Sozinho, velho Olha lá o cara, velho Ó, mete bala Mete bala aí Ixi, o cara Caio da arma dele Beleza Luana terminou de hackear Foi muito rápido Vou fazer aqui uns rituais Para melhorar a corrupção E vou fazer outra missão aqui Da relíquia E é Isso Local ancestral, né? Um local Sei lá, velho É o dedo da adoração É isso aí Opa Invasão Mas alguma coisa De outro mundo Nossa, velho O bicho novo Migo Caster Uxi Que? O bicho é equipado Com RoboHandry Energy Weapon Todos Meu amigo, velho Migo Matter Que isso, filho? É um lixo É um lixo esse tecido aí Mas o bicho O bicho usa uma coisa Raça Migo Ele não é um animal Caraca, velho Que doideira, hein, fi? Que doideira Será que eu posso possuir ele? Ele não é um animal, né? Então talvez eu possa possuir Vamos pegar Opa Cancela isso aqui Cancela Era a terceira A terceira Que eu tava fazendo A terceira Blasfêmia Ritual Vem, enfim Vem pra cima Vem pra cima Vai rolar treta LK Puxa aí o teu negócio Os bichos tem arma De longo alcance, né? Então tem que ter cuidado O Anildo Por que o Anildo Tá sem capacete? Sei lá, velho Jogou fora Ficou desgastado Xenivem aqui Fernanda Lee Easy Sei lá, velho Fica em algum lugar, hein? Nussa Nussa Possessão Será que eu consigo? LK tá se aproximando O Anildo Pega a forma de guerra E caça Vocês aqui Faz alguma coisa, velho Ó o Anildo aí Ó o Anildo Como é que vai? Fernanda tá sem alcance Pelo jeito Eu posso ir o cara? Não Não funciona Vou usar Vou usar um cessar fogo, velho Funcionou sim Olha aqui, ó Estão fugindo Nelly tá fugindo em pânico Ixi Ficou com medo, hein? Os bichos estão fugindo em tudo, velho Eu usei o cessar fogo Morreu o Migo Caster Que dropou o negócio Nossa, velho Tá bom Tá gostando? Deixa o like Até o próximo vídeo E valeu E valeu